Leão, tudo bem com você, Leão? Como você está? Essa sua energia é diária, vamos ver que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando do universo. Peço perdão porque eu não gravei segunda e terça, mas o que importa é que a Bruxine está de volta e bora lá pra sua energia. Vem com vitória, destino, promoção, positividade, fé, autoconfiança, sabedoria, fala do espiritual, melhoria favorável pra você, objetivos alcançados com sucesso, sucesso e salvação que põe fim a um período de sofrimento e incerteza. Também fala do triunfo, a vida que inunda a vida, a solução, o destino e o tesouro interior que cada um de nós deve encontrar. Anuncia também grandes conquistas pelo seu caminho. Pede também que não desista das suas aspirações. Uma chave celestial que pode ser transformada em pesada cruz e fonte de dor e sacrifício ou, por outro lado, ser símbolo de proteção e libertação e felicidade. Bom, vai depender, é, é, vai depender aí do consulente, certo? Bora lá pro seu tarô, Leão. Algo está te prendendo, né? Você tá com o pensamento muito fixo aí em alguma coisa, não tá conseguindo dormir direito, tá tendo insônia, preocupada, será que vai dar certo, será que não vai? Bom, relaxa em primeiro lugar, porque pavorada, ficar aí sem dormir, sem se alimentar direito, né? Não vai conseguir fazer nada. Acredito que você esteja envolvido. Será que você vai casar, Leão? É isso? Ou alguém bem próximo a você que está aí casando? Eu vejo você organizando aqui uma festa, pode ser uma festa de casamento, que o casamento está aqui, mas também não nega, que pode ser outro tipo de festa, pode ser um aniversário, pode ser uma bodas, não é? Pode ser um noivado, mas é mais pra casamento, tá? E você tá preocupada, não é? Será que vai dar certo, será que não vai? Falta isso, falta aquilo e o dia tá chegando, não é? Não adianta ficar estressada, porque aí a tendência é dar algo errado, porque se você fica estressada, não vai prestar atenção no que realmente precisa ser prestada atenção e o nervosismo, né? A pressa vai acabar atrapalhando e vai acabar esquecendo alguma coisa. É importante depois. Então, mantenha a paciência, a calma, sem estresse. Tenta, pelo menos, não é? É difícil, eu sei, mas tenta. Bom, eu não sei se você está grávida ou alguém bem próximo de você esteja grávida, por isso que tem um casamento, tudo às pressas, tudo correndo, né? De repente já tá grávida, o baby já tá aí na barriguinha e quer fazer tudo rápido, né? Pra poder casar. É o que eu vejo, que é o que veio pra você na sua energia de hoje. Se não ressoar com você, volte amanhã ou dá uma matanada no vídeo da Brux, vai ver lá o seu ascendente, porque muitas vezes o ascendente fala muito mais do que o nosso próprio solar. E essa leitura também pode estar espelhada, não é? Pode ser que não seja a sua energia, tudo que a Brux colocou aqui na mesa, mas sim pra alguém que você esteja lidando bem próximo de você, sim. Então, bora lá pra sua precaução do dia. Cuidado com queimaduras, cuidado com dores. Você pode estar tendo, não sei se é cólica, uma dor abdominal. Sim, ou intestino preso ou solto demais, mas eu acredito que não, acredito que pode ser mais é cólica, uma cólica menstrual. E se você for aí homem, pode ser um desconforto, né? Na barriga. Pode ser gases, e por que não? Gases também faz doer na barriga, traz um certo desconforto, sim. Bom, é o que eu tenho, o que mais? Cuidado com bebida, né? Não beba muito bebidas e cuidado aí com o seu dinheiro, certo? E com cortes. Tem a cautela com cortes, hein? Se for cortes profundo, vejo aqui necessidade de uma cirurgia. Então, cautela. E bora lá pra sua energinha da bruxinha japonesa. E vamos ver o que ela vem trazendo para você. Pra esta quarta-feira. E vejo aqui. Parece que estou chegando, né? E eu li sou um forte vínculo aí de confiança, multa e parceria familiar. Um parceiro para a vida toda. Alguém cheio aí de amor. Alguém com quem você vai sair. Um parceiro aí de negócios, um melhor amigo. Alguém com quem você possa conversar, não é? Alguém aí com quem você se sinta inteligente e confortável. Conexão aí com pessoas. No entanto, tenha cuidado aí com a dependência. Não seja tão dependente aí. Hum. Das pessoas, certo? Leão, gratidão. E aí Leão, gratidão.